No dia 8 ela me deu a isenção do IPTU nessa quadra porque não tem como cobrar. Sim, me deu a isenção. Um mês e 15 dias depois, no dia 23 de maio, veio um documento até parecido. Assinatura da mesma pessoa, se desdizendo o que ela havia dito no documento anterior. Inclusive dizendo que é anulação. O mínimo a prefeitura tem que me oferecer três itens básicos. Água, luz e rua. Nem rua eu tenho. Eu fui à secretaria pedir que dia que passa lixo aqui. É até ironia, mas é verdade, eu pedi a eles. Por quê? Porque eu quero provar. Pedi a Celtins que dia que vai estalar a luz aqui. Diz que indefinidamente não existe. E é bom as pessoas ficarem bem lembradas do que eu vou falar agora. Prestem muita atenção. Existe uma ilação de que no futuro a prefeitura vai tomar esses lotes dessas pessoas que moram nessa esquadra, que ninguém constrói, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Isso são bravatas. As pessoas, eu respondo por mim, eu tenho escritura que eu paguei com o dinheiro do meu suor. E ninguém vai chegar e vai tomar não. Isso aí é conversa fiada. Cadê que eles desmentiram? Que eles não podem tirar ninguém daqui e fazer loteamento? Aí vem a velha política brasileira de que vai fazer para ajudar os pobres. Conversa fiada. A lei que deduz o imposto IPTU para as pessoas mais carentes é lei federal. Não precisa de lei municipal para isso. Isso é conversa fiada para ganhar voto. Eu não sou candidato a nada, não estou aparecendo só por isso, porque eu não quero represá-la. A ação movida pela deputada estadual Luana Ribeiro contra o aumento do IPTU foi extinta pelo juiz responsável pela terceira vara da fazenda nessa última segunda-feira. Agora, o contribuinte terá que cumprir com a responsabilidade fiscal assim que receber os carnês de pagamento do IPTU, que serão entregues a partir do dia 5 de março, com data de vencimento no dia 5 de maio deste ano. Acha a minha quadra, o meu lote aqui, e vai lá e coloca lá na caixinha dos correios o meu carnê do IPTU. Eu desafio eles a entregar aqui. Olha aí, ó. Pode entregar. Eu pagarei com o maior prazer se ele achar a minha casa aqui. Que ele, a Celtins, a Saniatins, não deixaram eu construir. Por quê? Porque não tem nem rua. Vai achar onde? Os cálculos foram feitos baseados nos valores dos imóveis, que dependendo da região, os valores podem ser diferenciados. Em muitos casos, podem até serem cobrados. Muitas pessoas alegam que houve um aumento no IPTU de mais de 100% e que os tributos arrecadados pelo município não estão sendo bem aplicados. Conservação de ruas, eu acho que é o pior, né? Porque as nossas ruas estão muito ruins. Limpeza urbana. E eu acredito que hoje, um dos maiores reclamos de Palmas, as mães não tem onde deixar crianças para poderem trabalhar. Também é outro aspecto que é preciso ser tratado com carinho. O que o senhor acha dessa nova cobrança do IPTU aqui na capital? Olha, para alguns setores eu acho até que é justo. Principalmente para aqueles lotes que não tem nada construído. Agora, eu acho que a população de Palmas está sendo muito penalizada com esse aumento absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que é possível ser mais barato e fazer com que aqueles que devem e não paguem possam ser executados. Sumando aos baixos salários que a gente tem na capital, né? Nós estamos na capital do menor rendimento. Hoje a maioria das pessoas tem dois trabalhos, né? Para poder efetuar uma renda que dá de se viver bem. E na nossa capital o emprego é pouco e o salário baixo pelo tamanho do IPTU que a gente tem, né? O senhor, esse ano, já chegou a fazer um cálculo de quanto que o senhor vai pagar desse IPTU? Já. O meu IPTU, ele subiu mais de 100% do valor que eu pagava que eu vou pagar agora. O que o senhor acha que deve ser investido o IPTU?